Ai, vamos lá, mais uma dupla sertaneja, então, em turnê internacional, tá bom, meu bem? Zé Neto e Cristiano desembarcam na Europa, olha só. Isso mesmo, já estão lá, inclusive. A dupla realiza a turnê internacional, que foi adiada por causa da pandemia. E agora Zé Neto e Cristiano aterrissaram, né? Primeiro na Itália, vão passar por Portugal, Bélgica e Inglaterra. Chique por demais, olha só. Vamos ver os meninos aí. Vamos ver, vamos ver o Zé Neto. Zé Neto Zé Neto Zé Neto Zé Neto Zé Neto Zé Neto Desculpa, Thiago, por favor, por favor, por favor. Zé Neto 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 Zé Neto